Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera Tá mostrando meu? Tá mostrando meu? Tô aqui com meu irmão e meu um pouquinho amigo Ah, beleza! Tiara, posso falar? Que bom que foi conhecer o... Eu conheci ele faz pouco tempo e que delícia que foi Eu conheci o meu até faz uma conta já Um ano, literalmente Mais de um ano E aí galera, nós vamos ao seguinte Nós vamos responder hoje Perguntas Aleatórias Curiosas que ninguém faz Tipo? É fácil, você vai ver Você também vai responder Óbvio, tô dando modera Então porque você nunca ia estar no... Vai, vai Cadê seu copinho de Guaraná? Cadê o seu? Eu bebo de vocês Faz o copinho pro Dom, Tati Ô Igor, faz o Dom Ele não tá bebendo, ele parou hoje Não, 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 não Aqui é o papel É o que isso aqui? Faz o movimento Vai, pode ir Praia ou cinema? Praia Praia É Mas acredito Mas uma hora da merda Vocês são pessoas curiosas? Sim Eu sou muito Eu sou muito São felizes? Sim Qual o sonho de vocês? Eu quero ir pra Dubai Mas eu nunca tive a coragem de pagar a passagem Mas eu nunca tive a coragem de pagar a passagem Mas eu nunca tive a coragem de pagar a passagem pra ir pra lá sozinho O meu sonho tá no número 1 Todas as paga a passagem Já estive agora Não tô mais Dá uma farinha aí Deixa eu ver Parinha? Não Numa nova Putaria tá de volta Passar na mocinha Que essa cara que gosta Essa é nova, né? É Passar na mocinha O que pretende fazer no final de semana? Gravar vídeo e balada Gravar vídeo e balada em Netflix Então é que tá, mano Show mesmo Durante a semana o que que você faz? Você não faz? Durante a semana aí eu vou pra balada Todo dia E final de semana eu vou pra balada pra fazer show Qual o brinquedo que você mais gostava na infância? Brinquedo Moranguinho Mas eu não tinha aí hoje Eu comprei toda a coleção Pera aí Nossa verdade Você temeu das mãos Eu não lembro qual Qual que é a sua? Hot Wheels Eu colecionava essa pista Porque tipo Na propaganda mostrava que tinha um mundo Cheio de carrinho Tá ligado? Aquela pista infinita Aí eu comprava uma porrada E tentava montar uma pistola Eu não lembro Tipo o brinquedo desse mundo Eu não lembro Qual que é a sua? Qual o seu maior medo? Morte Morte Com duas pessoas em cima Não vejo sem saída Morrer igual eu falei no vídeo anterior Eu tenho medo de morrer aí, mano Nossa Muito medo Você tem medo? Não, eu tenho medo Mas não tenho Porque a gente não sabe o que vai acontecer Aí tipo Tem esse problema Todo mundo pro céu Se Deus quiser Vai Qual a melhor coisa que você já ouviu? A melhor coisa? Nunca desistir dos seus sonhos A melhor coisa que eu já ouvi foi Da minha mãe Eu te amo Quais são as pequenas coisas que te deixam realmente feliz? Sorriso no rosto dos meus amigos da minha família Mesma coisa Mesma coisa Agora você foi emocional também, né? Também O que vocês aprenderam hoje? Hoje Não ir nos vídeos da cafera Que um é bom Dois é demais Dois é gostosinho Eu aprendi que a gente Não desista dos seus boy crush Você consegue beijar eles Eu beijei eles Qual tipo de música te deixa tranquilo? Qual tipo de música te deixa tranquilo? Hip Hop Tranquilo Hip Hop? É Pra mim é Paula Fernandes Pássaro de Fogo Ou Evangélica Indo também É Acho que é Thales Roberto lá Eu amo tipo aquela Segura Meu amor de Deus Quando é muito devagar? Não Tipo muito calmo Mas é pra deixar relaxado, não é? Sim, deixa relaxado Mas tipo Bem Eu fico chill vibe, sabe? Com Hip Hop Não, mas essa música aí Tipo sei lá Eu escuto com Como? Como? Sabe quem dá pássaro de fogo? Como que é? Da Paula Fernandes Como que é? Sou pássaro de fogo Não Você não sabe Você não sabe Eu sei é que eu não sei cantar Canta pra mim, irmão Sou pássaro de fogo Alguém sabe cantar Paula Fernandes? A Luísa sabe Vamos por ali? Não faz isso hoje Mas não dá Não, não, não Então vai, vai Vocês já pensaram que nome vão dar pros filhos Se vocês quiserem ter filhos? Eu já Já pensaram em que? Em nome pros filhos Eu já Meu avô é as fome Meu é Vitória Vitor Olha Você não tá nem preocupado em pensar Você já fala de Vitória é Vitor Você tá pela triste Não, pô, por causa do meu avô, mano Ah, verdade Era Vitor, né Mas eu não quero ser pai Você é calmo? Ainda Luan Luan Sabe o que? Tem o nome do que? Meu nome é Matheus Tia Matheus Tia Matheus Eu também Ah, então desculpa, pai Qual o programa de TV aberta mais te irrita? Mas me irrita? Eu nem assisto Teste de fidelidade, mano Cara Eu já assisti Deixa eu ver um programa de TV aberta que me irrita Nossa, quase tosse, na real, né? E aquele cara que faz o Para, para, para Qual que é o nome dele? Cleber Cleber Mel Não, não João Cleber João Cleber Ele tava irritado Para, para, para Teste de fidelidade, irmão É Eu também Também para meus amigos Também para meus amigos Eu vou Verão ou Inverno? Inverno Verão 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 Ela é um ou outro? Porque eu gosto dos dois Porque frio Porque frio você pode agasalhar Inverno, você pode ir para a praia Nossa Ai que nervoso Posso escolher os dois? Não Vai Os dois Verão Se tiver um contatinho fechado Eu prefiro o frio Então eu vou para o inverno Porque eu namoro Se tiver na pista Eu prefiro o verão O que mais gosta de comer? Nossa Essa é difícil Pastel de feira Ou um pf Essa amostra é boa Mas a amostra é boa Depois eu fico pesadão Mano, acaba com o meu dia Nossa Só gosto Gente de magra é muito boa Se eu acabar com o meu dia O meu eu só posso comer 10 coisas Que não acaba com o meu dia nada Mano, eu vou ser bem americano Ou a pizza ou o hambúrguer Tá ligado? Cresci comendo isso Qual a coisa mais louca que vocês já fizeram por dinheiro? Nada 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 ganhar Eu acho que eu não tenho nem o que responder essa pergunta Trabalhar Eu nem me apego nesses bagulhos, irmão Juro Também Também não Uma data importante pra vocês e por que? O dia do meu nascimento Porque cada ano eu fico mais novo Aniversário da minha mãe Acho que eu não tenho uma data importante Ah, ano novo Todo ano novo eu choro, mano Pra caralho Eu fico triste no ano novo Eu também Tipo, menos um ano Menos um ano eu fico triste Você chora? Eu fico triste Eu tô no mundo feliz, seu mano Bum, bate a bela É que o meu nascimento é muito bêbado Aí eu começo tipo, pensando no que aconteceu Mas você não faz chorar ano novo? Não, eu faço, mas não pode chorar Quando eu faz chorar Então tá, gente Então também ano novo Eu choro ano novo Eu vou na onda dos meus amigos Você chora ano novo também? Mas de tristeza Eu começo a pensar tipo Não Tipo, que tá passando mais um ano E é menos um ano Menos um ano Tá ligado? Ah não, eu choro e tipo Começar a pensar no que aconteceu No decorrer do ano Eu tô mais chato Hã? Qual o que você mais gosta? Eu? Preto Cara, eu amo preto também Mas eu amo azul Azul turquesa Eu gosto de azul e branco Todo mundo fala que eu fico bem de vermelho Mas eu gosto de preto, mano Eu gosto de azul e branco Eu gosto de azul Eu gosto de branco Eu gosto de preto Eu gosto de preto Galera, a gente vai acabar Cutuca, comenta, compartilha Faço isso com muito amor e carinho pra vocês Pede pra ficar comentado Cutuca, comenta, compartilha Deixa o like e se inscreva É 5 milhões É isso aí Já foi Se você cutuca e curtir é melhor Até o balão ele tinha na casa dele Antes de chegar os 5 milhões já tava pronto o balão Já tava tudo lá Vai, tem mais algum pra falar? Tá, vocês saem de casa sozinhos Ou só quando o tempo tá comigo? Não, não, não Eu saio sozinho Eu também saio sozinho Eu tô sozinho aqui Tô me ferrando Como você tá sozinho? Ele não tá com a gente? Tá tirando? É? Sai com meus amigos Não pode sair sozinho Não, mas... É chato sair sozinho, não é? Eu sou o tipo de pessoa que tipo Se eu sair só ele Mais dois amigos tá bom Eu não gosto de sair tipo Com 5 pessoas Menina, eu gosto de sair com um monte de gente Por que? Querendo hoje em dia tipo Você tem o nome, você tem o nome Às vezes nós sai com muita gente Aí tem algum emocionado O que vai ao nosso nome? Ninguém vai lembrar da que foi aquela Ninguém sabe o nome daquela pessoa Tá Ah, aquele moleque tá tudo online Já começa... E a salada? Ah, só depende das gatas, né? Aí é com o John Última 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 A última é o Celinho? Defina seu dia É a última Não Não Defina seu dia em uma palavra Editor, por favor Não coloca um teaser do outro vídeo Eu dando o Celinho nos dois Não põe, editor Não põe Tava bebaço Não põe Você lembra de alguma coisa? Eu não lembro de nada Não põe, gente Não põe, gente gonna põe, vai Boa 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 いいi Vai Defina o dia de vocês em uma palavra De que eu queria o dia perfeito Não, defina o dia de hoje Maravilhoso, com dois grandes amigos O dia só tá começando Inesperado Só tá começando Inesperado O meu maravilhoso Só tá começando, vale? Mano! Só tá começando. Inspirado. Tchau, gente! Valeu!